Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal. Gente, aproveita aqui, ó, tem um personagem muito bom pra fazer a fórmula aqui no circuito, beleza? Aqui em dúvida, rapaz, aproveita que eu perei um pouquinho pra pegar ele, é o seguinte, você vai vir aqui, ó, tá aqui em dúvida, tá? Faz a jornadinha de dúvida, não precisa de nenhuma maestria, você vem aqui, ó, faz a jornadinha, você vai liberar o circuito, beleza? Clica aqui, ó, a gente vai ter a disposição aqui, ó, essa semana a gente tem a mesa, o Chroma e o Atlas. Vou dar uma olhadinha aqui no monitor, trocar aqui pra vocês verem o que é mais interessante a gente pegar, tá? Mas vai de cara, já fala que a mesa aqui, ó, essa aqui é porradeira, tá? Porradeira aqui, ó, vamos lá, seguinte, vamos começar aqui pelo nosso Chroma. O Chroma, gente, tem a jornada, tá? Então tem a jornada de você fazer, não vai ser difícil de pegar, só que só é ruim de construir ele. O que acontece aqui embaixo, ó, ele pede, tá vendo, ó, o Neurovisor pra construir ele, ó, do Bolt, o Neurovisor da Ember, o chassi do Frost e a Sarin, é o mais dificinho, ó, o sistema da Sarin, tá? Mas você pega ele na jornada. Tem o Atlas, beleza, também. Aí é a jornada do Atlas, né, que você vai poder fazer também. E, confesso que ele, acho que, dos personagens, o Atlas, você faz mais sobrevivência com ele, tá? O Chroma, você pode fazer um pouquinho de... O que dá pra fazer com o Chroma? Ah, Profit Take, dá pra poder fazer com a Tadion, tá vendo aqui, ó? Mas o mais útil pra nós, tá? Eu acho, na minha concepção, pegar a mesa, tá? Tá aqui, ó. Por quê? Além de ser um personagem muito bom, tá? Ela é chatinha de fazer, porque é isso que acontece, ó. Você tem que fazer, né, você vai pegar no Market o BP, tá? Só que aí você vai ter que fazer isso aqui, ó. Mutalist, tá? Ela de vir, tá vendo, ó? Você vai ter que pegar umas moedas, tá? E depois você tem que tentar a sua arte abrindo ali, ó. Pra poder conseguir. É chato, meu amigo. Tem muita gente que nem quer farmar, porque é tão difícil de farmar. Ela quer é chatinha, então... Eu aconselho a você a estar farmando aqui a sua mesa aqui no circuito. Beleza? Seguinte. E que é interessante também na mesa. Ó, vou escolher ela aqui, ó. E vou mostrar uma buildzinha pra vocês. Vou escolher a mesa aqui, tá? Ok, dei sim. Esse mod aqui, ó. Vendo aqui, ó. Faz o circuito, você vai ganhar as partes dela, tá? Aí você ganha as quatro partes e você constrói lá na sua forja. Beleza? Aqui no caso, se você achar meio chato, não precisa nem terminar isso aqui, tá gente? Você pode ir ali na forja, no mercado e comprar o BP direto, tá? Eu farmei só até aqui, eu farmei. Aqui aí você prefiro comprar. Ó, e você vai ganhar esse mod aqui, ó. Tá? Esse aqui faz com que, ó. Que a aplicação, né, da mesa poderá se mover com 50% de sua velocidade enquanto a habilidade estiver ativa. O que acontece? Vou botar uma buildzinha aqui pra vocês, ó. Aí vocês vão gostar. É, rapaz, ó. Vou mostrar uma buildzinha da mesa aqui. Lembrando que essa minha continha aqui, ó. O que acontece com essa continha aqui, ó. Deixa eu mostrar o perfil pra vocês aqui, ó. Tá? É uma continha mais seria 10. Eu não sou mais seria. Mas, aqui o equipamento, se vocês perceberem aqui, ó. Eu só jogo. Deixa eu colocar aí em utilização. Com personagem normais, tá vendo aqui, ó. Não tem nenhum Prime nela aqui, ó. Eu não jogo personagem Prime, tá vendo, ó. Só personagem normal. Tá? Então pode jogar de boa com essa mesinha aqui, que você vai gostar demais. Como funciona a build aqui? Vou deixar aqui pra vocês aqui, ó. Tá? Essa build, eu foquei pra fazer santuário. Tá vendo aqui, ó. O que acontece? Esse mod aqui, tá? Que a gente recebeu aqui na... Fazendo ali o circuito, tá? Você faz o quê? Que a sua ult, tá? Posso se mexer. Pode perceber que a animação aqui, ó. Ela fica estagnada, tá vendo, ó. Ela fica parada. Se você usar esse mod na sua build, vai poder se mover. Eu até mostro aqui depois na... Uma gameplayzinha rapidinho, tá? E o legal, que você também pode usar o Rony Guard. No rolamento, você vai ter um shift. Além de você ficar invulnerável durante 3 segundos. Durante alguns segundos, são 3 segundos. Você vai poder fazer o quê? Se mover. Beleza? Então você usa isso aqui, ó. Fica perfeitinho esses dois juntos, tá? E aqui eu montei uma buildzinha focada em usar a ult. Pensando nisso, eu joguei o quê, ó. Coloquei um Energizer. E joguei isso aqui, também é bom, ó. Tá vendo? O acento crítico, tá vendo? Aumenta a chance de 120% de cadência de tiro da pistola, tá? Ah, deixa eu mostrar aqui uma buildzinha da pistola também. Vou dar uma pausa no vídeo aqui, ó. Aí eu usei aqui, ó. Eu usei uma, fiz uma de viral. Tá vendo aqui? Deixa eu começar aqui, ó. Fiz uma de corrosivo. Beleza? Fiz uma de gasoso. Ótimo pra matar infestado. Viralzinho contra Grinir. E Magnetismo quando eu vou jogar contra o mapa Corpus. Beleza? Aí você dá uma pausa, ó lá. De novo, ó. Corrosivo, tá? Gasoso. Um viralzinho. E o Magnetismo. Beleza? Eu vou deixar aqui, ó. Vou deixar um viral contra Grinir. Quer ver, ó. Ah, deixa aqui uma Nucro também pra vocês. Se quiserem também conhecer um pouquinho a Nucro aí, ó. Uma buildzinha da Nucro. Tá, dá pausa aí. Tô usando aqui uma Celtrinha também. Que eu faço um santuário. Vou virar ozinho, ó. Tá vendo? Pô, eu deixo essa versãozinha aqui, ó. No ano passado também é muito boa. Tá? E tem uma Gravezinha aqui, ó. Quem quiser uma Grave Prime aí pra assistir o pet, tá aí, ó. Mas você faz um monte de uma build de acordo que você gostar. Show de bola? E aqui também é o que eu ponho um cachorrinho aqui, ó. Vou pra Pila. Pra poder... Fica bom com a mesa, viu? Porque se ele morre, né? Aí a mesa vai morrer e morre no lugar dele e assim vai. Show? Vamos lá. Deixa eu mostrar como funciona esse modzinho aqui na prática pra vocês, tá? Vamos lá. Lembrando que você tem aqui um... Você tem uma semana, né? Deixa o jogo solo. Vou até assistir o pet, gente, ó. Pra vocês verem aqui, ó. Vamos fazer um petzinho com ela aqui. Vamos fazer uma... Deixa eu ver se eu liberei void. Aqui, ó. Vamos aqui, RAP. Pra vocês verem, tá? Ah, e também coloquei aqui, ó. Antes de mais nada, pera aí. Meu moço. Eu coloquei cinco aquele salozinho. O esquizade de Arconte nela. Ficou forte, viu? Ficou a bichinha, ficou brado. Ó. Então, esse aqui, ó. O que acontece aqui, gente? Interessante, ó. Apertei aqui, ó. Vou vir pra cima. Ó. Apertei o 4, tá útil, tá vendo? Pode mexer, tá vendo aqui, ó. Ó, eu tô apertando o Shift, ó. Um toque no Shift, ó. Rolamento, ó. Tá vendo? Você encontrou um target. Capture-o rapidamente, antes de um instante. O target de captura tem informações vitales que precisamos extraver. Nosso inimigo, nossa vítima. Olha isso, olha. Ó, tira aqui. De novo lá. Vou dar o meu bichinho aqui, né? Pra travar o bicho ali. O teno. O bicho é? Que sacanagem, tá? É, rapaz, é isso. Tá dando olhada em mim, hein? Eita! O bicho tá com a gota? Vem cá, peraí, peraí, peraí. Você sempre fica parado aí. Ah, rapaz, tô me dando trabalho. Isso é desgraça. Não é possível. Olé. Tô tomando um olé aqui, hein? Acabou a minha ult. Ota, rapaz. Acabou a energia. Rapaz. O bichinho tá aqui, tá, hein? Cadê a desgraça? Olé. Ah. Ué, não tá funcionando? Ué. Bugou, sério? Hum. Ó, FF-C20, ó. Tá bom. Então ele vai tomar glida na sua cabeça. Não queria só mostrar o mod, né? Peraí que agora ele tá me encheu de bicho aqui. Pronto. Com licença, aí que... É, vai ao vivo aqui, rapaz. Tem, opa. Ó, o legal da mesa é se me defender. Usar o 2, usar o 3 aqui, ó. Me dá proteção, tá? Mas você viu que só usando a gotezinha foi suficiente, ó. Show? Vamo lá. Só que assim, o movimento é mais lento, né? Ó, percebe, ó. Usando só o 4, ó, tá? Melhor do que você ficar estagnado, tá? Sem falar... A gente tem o quê aqui, ó? A gente tem... O Rony Guard, né? Pra se proteger, ó. Ó, apertei aqui, ó. É, ó. Nossa. Eu vou seguir até o finalzinho aqui, ó. É só pra dar uma... Eu acho que ele tá fudando esse bichinho aqui. Será que o acólito vem aqui? Me dá um couro? Ó, voltou ali o shift, ó. Tá vindo acólito. Eita. Ó, deixa eu guardar aqui. Deixa eu guardar o... O meu shift? Peraí. Vamo ver. Peraí, que agora eu tenho que ir. É forte, né? Peraí, que vamo ver aqui. Pronto. Foi. Tá vendo? Dá um trabalhinho esse aqui, né? Ó, você viu? O que aconteceu aqui? Eu morri. Só que... O meu cachorrinho, né? Meu povo aqui tá morrendo no meu lugar, ó. Peraí, ele volta. Vamos ver como tá aqui, ó. Show? Sofreu um pouquinho ali, né? Porque o nosso... Bicho de capturar tá meio doido. Viu, gente? Então você viu que a mesa normal e a mesa primary, rapaz, são muito bons. Vou mostrar aqui um pouquinho que eu coloquei uns cristais, né? Rapaz, tem uma diquinha pra fazer isso aqui, ó. Eu mostro amanhã uma dica pra você colocar isso aqui pra quem nem libra o preço de aço. Tá? Deu um jeito. Deu um jeito que eu fiz hoje, descobriu nenhum jeitinho de colocar isso daqui nas continha baixa, rapaz. Mas se você der minha conta vai ser a zero, eu tô usando os adaptador pra arma. Eu te mostro pra vocês aí. Falou, gente? Ó, peraí, antes do finalzinho aqui do vídeo, né? Tá batendo forte, porque esse que eu fiz aqui, ó. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei esse cristalzinho vermelho, ó lá. Chance crítica para armas secundárias. Por quê? Porque a regulator aqui é uma arma secundária. Aqui, eu usei ainda... Viral que eu tava usando? Ah, viral tava bom. Ali o certo, pressão corrosivo. Nossa, tivesse com corrosivo ali, eu mataria mais rápido a cólita ainda. Mas foi bom, tá? Porque a cólita, ele apanha bastante com... Ah, viral também é bom. Viral também é bom. Tá? Viu o que a gente fez lá? Show de bola? Bom, então aproveita aí, gente. Pega a sua mesa. É uma personagem bom. Você percebeu? Mesmo ela sendo um personagem que não é Prime, tá? Você tem que ir com tal condição de jogar ela no Steel Patch. Tá? Tá aqui, ó. Tá? Então faça aqui, ó. Poxa, cadê? Ah, tá. Ah, tá. Aqui, ó. Tá? Então faz aqui, ó. Você tem aí até domingo, tá? Monta bonitinho ela aí. Pode pôr forno, é uma bichinha muito forte. Mas, fundamental, ó. Fundamental você ter esse modzinho pra você estar rodando com a sua uxzinha lá. Falou, gente? Deixa ela aqui no vídeo. E aproveita aí, pega a sua mesa aí. Bichinha forte, hein? Já vem com as cadeiras. Piada besta, né? Mas aproveita aí. E aqui é as cadeiras dela, ó. Já vem com as cadeiras aí. Falou, gente. Deixa o like no vídeo e fala aí. Até mais. Tchau. Aproveita, hein? Tem até domingo pra pegar aí. É fácil. Duas horas e meia. Duas horas, mais ou menos. Você pega... Você faz tudo isso aí bonitinho aí. Falou? Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.